Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de Biologia Molecular, que é a nossa introdução à genética. Se você ainda não viu a nossa aula de composição, estrutura do DNA e replicação, eu indico que você pare o vídeo porque você pode ficar perdido. Então, na nossa última aula, nós falamos do dogma central da genética, da biologia molecular. Ok? Nós falamos que o DNA, então, ele tem basicamente duas funções, que é gerar cópias dele próprio, que a gente chama de replicação, e a gente viu como se dá essa replicação na videoaula anterior. E a partir de agora, a gente vai falar da transcrição. O que é a transcrição? Transcrição é o processo que o DNA vai servir de molde para formar RNA. Lembrando que existe a chamada transcrição reversa, que é quando o RNA serve de molde para fazer DNA. Essa inversão, ela se dá através de uma enzima transcriptase reversa presente em alguns vírus, como o vírus do HIV. Muito bem. Então, a gente viu, mais uma vez, reforçando, que o DNA é a molécula das nossas características hereditárias. Formada por quatro bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. E é uma molécula informacional, que nos vai carregar informações. Então, tem a função de gerar cópias, ou seja, por que ele vai gerar cópias? Para passar para os descendentes, garantindo aí a sobrevivência da espécie. E ele, então, vai fazer a chamada transcrição. Antes da gente falar o que é transcrição, a gente precisa entender o que é gene. E, galera, isso é muito importante para a vida de vocês, né? Afinal, genética estuda gene, ok? Então, vamos fazer uma recordação aqui, que a gente aprendeu lá no primeiro ano. A gente viu... Então, vou até fazer aqui, ó. Nós temos a célula, né? A célula tem um núcleo, lembrando que só eu, cariotos, como nós temos núcleo. E o núcleo tem os cromossomos. No nosso caso, nossas células, temos 46 cromossomos. Lembrando que só o óvulo e o espermatozoide vão ter 23. Esses cromossomos é nada mais, nada menos que o DNA condensado, unido, né? Então, cromossomo é DNA, ok? Quando esse DNA está empacotado, ele chama cromossomo, ok? E aí, se você pegar esse cromossomo e, então, abrir ele, ele vai virar DNA. Partes do DNA eu chamo de gene. Então, gene são partes do DNA, tá? Porções do DNA. E qual é a função desses genes? Existem, basicamente, três definições do que é gene, que vocês podem encontrar nos livros, ok? Antes da gente definir o que é gene, eu gostaria, mais uma vez, que vocês se atentassem aqui no dogma central da genética molecular, tá? Então, o DNA serve de molde para fazer RNA e o RNA junto com o ribossomo vai fazer o que? Proteína. Então, como a gente falou lá na última videoaula, em última instância, o DNA vai ter a receita para fazer proteína. Só que o DNA não consegue fazer a proteína diretamente. Ele precisa de um intermediário. Esse intermediário é o RNA. Então, o RNA é o intermediário, é a receita intermediária entre o DNA e a proteína. Essa receita, né, do DNA é o gene, ok? Então, vamos lá. Então, o que é gene? Gene é um trecho do DNA que pode ser transcrito em RNA. Por que transcrito? Porque eu chamo de transcrição o processo em que o DNA serve de molde para a RNA. Essa é a primeira definição. Segunda definição. Gene é um trecho do DNA que codifica uma proteína. Por quê? Como eu falei para vocês, em última instância, o DNA vai dar proteína. E a definição mais correta. Gene é o trecho do DNA que, na maioria das vezes, codifica uma proteína. Por quê? Nem sempre o gene vai codificar uma proteína. Como assim, Ana? Calma que nós vamos ver, ok? Vocês viram aqui que eu coloquei um asterisco, né, proteína e polipeptídeo, certo? Por que isso? Porque, não sei se vocês lembram, a proteína é uma sequência de aminoácidos. Olha aqui, proteína. Cada bolinha dessa é um aminoácido. A gente chama de AA. Então, a união de aminoácidos forma a proteína. Quando os aminoácidos vão unindo, eu chamo isso de polipeptídeo, tá? Só que, quando esses aminoácidos estão unidos, formando polipeptídeo, a proteína não está pronta. Ah, ficou pronta. Não. Ela não está funcional, ela está inativa. Ela precisa ser transformada. Quando ela é transformada, aí ela fica ativa. Aí eu chamo de proteína. Então, quando a nossa célula faz o polipeptídeo, eu não chamo ela de proteína. A gente vai chamar aqui para ficar mais fácil. Por isso que fala que o gene faz um polipeptídeo. Porque o polipeptídeo é uma proteína inativa. Ela vai ter que ir lá para uma organela, o complexo de Golgi, para ficar ativa. Ok? Então, a gente vai falar isso ao longo das aulas. Então, vamos olhar para a figurinha. Então, nós temos a célula. A célula tem o núcleo. No núcleo, nós temos os cromossomos. Se a gente esticar o cromossomo, nós vamos ter o DNA. Trechos do DNA, nós chamamos de gene. Esse gene, então, vai servir de molde para fazer o RNA. E esse RNA vai servir de molde para fazer a proteína. Ok? Lembrando que a melhor definição é essa daqui. Que o gene é um trecho do DNA que, na maioria das vezes, vai formar uma proteína. Nem sempre forma uma proteína. E nós vamos ver porquê. Muito bem. Então, nós vamos para a transcrição. O que é a transcrição? É o processo por meio do qual o DNA sintetiza, ou seja, produz RNA. Antes de entender esse processo, olha que bonitinha essa figura. Essa figura já resume, né? O DNA é uma dupla hélice. Essa dupla hélice, ela vai abrir e vai fazer o RNA aqui menorzinho. Vocês já estão vendo que o RNA é uma fita simples. Já é a primeira diferença. E é isso que nós vamos ver agora. Antes de entender o processo de transcrição, como que o DNA serve de molde para fazer o RNA, a gente tem que entender o que é o RNA, ok? Então, nós vamos estudar agora a composição química do RNA. Em português, a RN. E o RNA é o ácido ribonucleico. Ele também é formado da união de nucleotídeos, igual ao DNA. Ele também tem fosfato, ele também tem pentose e ele também tem base nitrogenada. Mas, atenção, o açúcar de 5 carbonos é chamado de ribose. Por isso que é o ácido ribonucleico. Veja que o DNA, o açúcar, é a desoxirribose. Por isso que é o ácido desoxirribonucleico. O RNA, o açúcar é a ribose. Então, essa é a primeira diferença. O nucleotídeo do RNA, o açúcar é a ribose. Do DNA é a desoxirribose. Qual que é a diferença? Simplesmente isso daqui que vocês estão vendo. Na ribose é um OH e na desoxirribose não tem o oxigênio, é só o OH. Olha que impressionante. Segunda diferença está na base nitrogenada, lá no retângulo. Então, a gente viu, vou desenhar aqui, o fosfato, o açúcar, que a gente viu que é diferente, e a base nitrogenada. Essa base nitrogenada, no DNA, quais são elas? Citosina, guanina, adenina e timina, ok? E no RNA vai ter citosina igual, vai ter guanina igual, vai ter adenina igual. Mas, no RNA não tem timina. A timina é substituída pela uracila. Então, essa é a segunda diferença. No RNA, a uracila substitui a timina. Então, no RNA nós temos adenina, uracila, citosina e guanina. Então, vamos lá. O que a gente já viu? Primeira diferença é o açúcar. No RNA é a ribose. No DNA é a desoxirribose. No cleotídeos, o RNA, adenina, uracila, citosina e guanina. No DNA, adenina, timina, citosina e guanina. O DNA só fica lá no núcleo. O RNA, ele é produzido no núcleo e migra para o citoplasma. Então, ó, tô aqui com a célula, né? O DNA tá aqui, deixa eu fazer uma dupla fita. Então, ele produz o RNA, que é fita simples, e esse RNA vai pro citoplasma aqui, fora do núcleo. O RNA não fica no núcleo. O DNA não sai do núcleo, ele fica lá. E o RNA, assim que ele é produzido no núcleo, ele vai pro citoplasma. Só vou fazer um parênteses aqui com a pandemia, né? Que a Pfizer é uma vacina de RNA. E fala assim, ah, ele vai alterar o DNA da gente. Gente, vocês estão vendo que são materiais genéticos totalmente diferentes. E outra coisa, o RNA, que é injetado pela vacina na gente, ele não chega no núcleo, porque o RNA fica no citoplasma. Então, como o RNA fica no citoplasma, não tem jeito de entrar no núcleo. Então, o RNA da vacina não chega no DNA nosso. Então, não tem como alterar o nosso material genético, mesmo porque são materiais genéticos diferentes. Muito bem. Qual a função, então, do RNA fazer a proteína, né? E o DNA, hereditariedade, que vão estar as características, controle da atividade celular. O DNA, eu só tenho um tipo, né? E o RNA, eu tenho três tipos. Então, olha que interessante. Eu vou ter o DNA, porque isso aqui é a minha dupla fila. Eu vou ter um trecho que eu vou chamar de gene. Ok? E esse gene vai ter um gene que vai produzir um RNA que eu vou chamar agora de 1. O RNA que vai chamar de 2. E um outro gene que eu vou chamar de 3. Então, são três tipos de RNAs, sendo que apenas um deles vai produzir a proteína. Lembra da definição? Gene, trecho de DNA que na maioria das vezes codifica uma proteína? É aqui que entra. Porque dos três tipos de RNAs que o gene vai dar origem, só um vai produzir a proteína. E é aqui que eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá. Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Ok? Quem são eles? M RNA ou RNA mensageiro? Ok? T RNA ou RNA transportador? RNA ou RNA ribossômico? Ok? Então, esses três tipos. 1, 2, 3. Mensageiro, transportador e ribossômico. Então, aqui eu tenho o DNA. Ok? Então, eu vou colocar aqui, ó. Gene 1, gene 2, gene 3. Esse gene 1 vai produzir o RNA mensageiro. Esse gene 2 vai produzir o RNA transportador. O RNA transportador, a gente faz ele como se fosse um trevinho. Ok? Uma representação. Como se fosse um trevinho. E o gene 3 vai fazer o RNA ribossômico. O RNA ribossômico, sabe quem que quer? É o ribossomo. Isso mesmo. O ribossomo é feito de RNA ribossômico. Então, eles todos vão ser produzidos no núcleo e vão para onde? Para o citoplasma. Esse RNA mensageiro é o que vai ter a sequência dos aminoácidos. Ou seja, é ele que vai dar origem às proteínas. Só o mensageiro. É ele que vai falar, olha, é esse aminoácido, é esse, é esse, é esse. Qual que é a função do transportador? Vou fazer de vermelhinho. O transportador vai para o citoplasma. E o transportador, olha que bonitinho. Ele vai carregar os aminoácidos que estão no citoplasma. Então, vai ter aminoácido tudo no citoplasma. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os aminoácidos e vai levar para o mensageiro. Ó, mensageiro, está aqui o aminoácido. E o que o ribossomo vai fazer? O ribossomo vai grudar no mensageiro. E vai unir os aminoácidos. Então, vejam que os três vão trabalhar junto. O transportador vai carregar o aminoácido. O ribossomo vai unir os aminoácidos, porque ele é o ribossomo, então ele vai fazer a proteína mesmo. O mensageiro é o que vai ter o código para determinar a proteína. Para falar, ó, esse é aqui, esse é aqui, esse é aqui. A sequência dos aminoácidos. Então, por isso que gene é um trecho do DNA que na maioria das vezes codifica uma proteína. Porque quem que é o único RNA que tem o código para a proteína? É só o mensageiro. O ribossômico e o transportador, eles auxiliam a fazer a proteína. Mas eles não têm o código para a proteína. E aqui as definições. Vocês podem parar o vídeo e anotar.